Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta sexta-feira uma frente fria avança pelo estado e traz instabilidade a todas as regiões. O dia até pode amanhecer com sol em algumas cidades, mas ao longo da sexta-feira a chuva aparece sem trégua em todas as regiões. Vamos ver como fica o clima aqui no Vale do Taquari, nos nossos municípios? Em lajeado o dia começa com sol, mas como dissemos ao longo da sexta-feira a instabilidade aumenta e a chuva vem com toda a força até o fim do dia. A mínima prevista para lajeado é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus nesta sexta-feira. Continua quente, porém com chuva. Em Ilópolis o dia amanhece com chuva e muita trovoada. Lá o clima vai estar um pouquinho mais ameno. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima é 26 graus para Ilópolis nesta sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo, a gente retorna na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana e eu, é claro, espero por você aí de casa. E aí